Eu quis dizer Saber o que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao teu lado bastaria Ai, meu Deus, era tudo que eu queria Eu dizia o seu nome, não Me abandone Mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Eu vejo seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao teu lado bastaria Ai, meu Deus, era tudo que eu queria Eu dizia o seu nome Não me abandone Jamais 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 Me abandone Jamais Jamais Jamais